A casa caiu, dessa vez caiu realmente. Elon Musk está fazendo diversas, diversas revelações sobre o Twitter, sobre as entranhas do Twitter e a influência política na plataforma de mídia social. Aconteceu no Twitter, aconteceu em várias outras redes sociais. Bom, vários lotes de informações estão sendo revelados. Já estamos no lote 7 de informações que Elon Musk está disponibilizando para o público. A transparência, como sempre pedimos e como nunca houve em uma rede social, está acontecendo no Twitter. Bom, eu fiz um vídeo recentemente sobre esse tema e eu falei, fiz lá um resumão. Da coisa, assista lá. Até agora, as coisas graves reveladas é que políticos americanos, da esquerda americana, focada ali nos Estados Unidos o tema aqui, eles influenciaram as plataformas, exerceram ali influência direta com funcionários dentro do Twitter, através de inteligência, através de políticos, suprimiram histórias, notícias verdadeiras, tentaram desacreditar notícias verdadeiras, com historinhas da carochinha, censuraram, mandaram links de postagem e perfis de pessoas para serem censurados, para poder fazer com que Biden não tivesse problemas para ser eleito. A principal história foi justamente a do vazamento do laptop de Hunter Biden, que ele levou para um concerto, acabou deixando lá, não foi buscar o seu conteúdo. Foi apresentado ao FBI que não fez nada e aí o cara que tinha esse material foi até a mídia e revelou. O New York Post revelou a história e aí começou toda a censura para poder proteger Biden, seus familiares e outras pessoas. Neste laptop existem graves evidências de vários tipos de crime, desde corrupção até questões sexuais. Então a casa caiu. O Elon Musk está fazendo inimigos poderosos. Isso que ele está fazendo requer coragem realmente, porque ele está mexendo com um vespeiro terrível. E agora foi revelado que o FBI, o Estado Profundo americano, pagou 3,5 milhões para o Twitter do dinheiro do povo americano para poder censurar a história do laptop de Hunter Biden. Então antes delas serem divulgadas, porque eles já sabiam que o cara apresentou o laptop lá, eles já fizeram isso para começar já a desacreditar a história, dizer que é fake news, dizer que é desinformação, que é mentira. Durante as postagens do New York Times e todo o povo, para poder censurar o New York Times, toda e qualquer mídia e pessoa que falasse do assunto e depois também. Só que agora, com documentos, Elon Musk está revelando. Vamos dar uma olhada aqui? Aqui você entende tudo o que está acontecendo. E, preste atenção, isso envolve o Brasil. Elon Musk prometeu dar uma olhada com carinho na questão do Brasil e ele deixou no ar que pode ter ocorrido sim uma influência da rede social na nossa eleição. Será? Oh! Você sabe, né? Vamos lá? Dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Já é manchete no Daily Mail. Agora, as grandes mídias estão tendo que noticiar. Caiu a casa. O FBI pagou ao Twitter 3,5 milhões de dólares para fazer sua licitação. Eles falam assim, né? O dinheiro dos contribuintes foi usado para suprimir a história do laptop de Hunter Biden. Já está no Daily Mail. E aqui você vê o Hunter Biden nessas fotos que foram vazadas. Tem cada coisa pesada. Você não tem ideia. O Elon Musk, ele deixou claro que outras plataformas de redes sociais também receberam a grana. Não apenas o Twitter. É o que ele está dizendo. Porque o Dave Rubin, ele escreveu aqui, né? Caramba, né? Vou traduzir assim. O governo estava pagando o Twitter para censurar as pessoas. E aí ele falou aqui. Outras companhias também de redes sociais. Então, outros também estão recebendo grana para censurar. Olha, será que é por isso que a censura em nível global aumentou tanto? Porque essas empresas são americanas. O FBI pagou ao Twitter 3,5 milhões. Já tem a matéria aqui no Daily Mail. Eu quero ler e eu vou na fonte depois, ó. O FBI entregou quase 3,5 milhões em dinheiro dos contribuintes ao Twitter para que o gigante da mídia social continuasse a fazer as suas censuras, né? Em um e-mail de fevereiro de 2021, um funcionário não identificado do Twitter estimou que a segurança, conteúdo e aplicação da lei da empresa arrecadou 3,415 milhões em menos de dois anos do FBI para projetos relacionados à aplicação da lei. O funcionário estava enviando um e-mail ao então conselheiro-geral Sean Edgett e ao então vice-conselheiro-geral Jim Becker na mensagem condenatória. O assunto do e-mail dizia Administrar o negócio. Ganhamos dinheiro. Foi Becker, um ex-advogado do FBI, que se reuniu com os federais para discutir a supressão e o descrédito da história do laptop de Hunter Biden um mês antes da publicação do artigo bombástico do New York Post. Então veja, um mês antes já se reuniram com o FBI e tudo para poder fazer com que a história não fosse acreditada. Agora uma pausa aqui. A casa de quem foi invadida pelo FBI falou Não, ele tinha documentos secretos de Trump. Então veja, é o Estado, as instituições, veja que isso é em nível global, as instituições sendo usadas para perseguir o povo, censurar o povo e adversários políticos da esquerda. Vocês estão vendo o que acontece nos Estados Unidos, acontece aqui? Quanto tempo eu estou falando, pessoal? Você que me assiste há muito tempo, você que é inscrito aqui, você pode confirmar. Diga se eu estou mentindo. Se lá atrás eu já não falava. Fizeram nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil. O enredo está todo acontecendo no Brasil, todo. Até essa censura, tudo. Tá? Tudo. Quando o backer quis que a história fosse apagada depois de publicada, o moderador de segurança do Twitter, Joel Roth, disse que não tinha certeza se a história violava alguma das políticas da empresa, mas acrescentou. Isso parece muito com uma operação de vazamento sutil. Uma investigação sobre o comportamento do Twitter em torno da eleição presidencial 2020 pela maioria republicana na casa foi prometida com o líder da minoria Kevin McCarthy, dizendo da Fox News, nesta semana. Esta será uma situação muito maior do que as pessoas imaginam. E aí, né? Muitas fotos de Hunter Biden vazadas, né? Aí, ó, né? Olha aí. Passei rápido. Quem viu, viu, né? Então, aproximadamente 3,5 milhões foram pagos ao Twitter para que eles continuassem a fazer esta censura. E não parou por aí, né? O que aconteceu? Esse dinheiro, ele foi pago não só para... Caiu aqui o site aqui, depois eu volto aqui. Esse dinheiro não foi pago somente para... Cara, vamos suprimir aqui a história do Hunter Biden, né? Nós não queremos que eles saibam a história do Hunter Biden e tal. Não. Não é apenas isso. É para censurar, não apenas o New York Post que fez a matéria, mas o povo americano. E não só o povo americano, porque muitas pessoas do mundo afora que divulgaram foram censurados. Então, o dinheiro do contribuinte usado contra o contribuinte. E aí, quando é falado do Estado Profundo, de que as instituições estão sendo usadas para perseguir, né? Ah, não. Isso aí é fake news. É teoria de conspiração. Olha o que o FBI está fazendo lá. Quantas casas de pessoas que se manifestaram nos Estados Unidos por apoiar o Trump foram invadidas, teve busca e apreensão e quantos foram presos, FBI e outros, né? Mas o FBI tem sido muito usado para isso. Ok? Aquele que deveria resguardar a segurança do povo americano está sendo usado contra eles, né? Então, você tem aqui, ó, toda uma thread do Michael lá no Twitter, que, né, é um jornalista que está também com o Elon Musk, trazendo as histórias ali, ó, que mostram tudo isso, né? E ele coloca aqui, é, alguma das provas, ó, é, run the business, we made money, né? Estão tocando o negócio, nós fazemos dinheiro, olha lá, ó, ele tem os e-mails, as provas, os documentos. Então, não se trata aqui de teoria ou de, ah, o Elon está dizendo, mas não tem prova. Não, as provas estão lá, né, ó, a campanha de influência do FBI pode ter sido ajudada pelo fato de estar pagando milhões de dólares ao Twitter pelo tempo de sua equipe. E não só a plataforma, né, em si ganhou as pessoas ali dentro do Twitter e ganharam. Foi um esquema revelado também de verificação de conta. Lembra que só a esquerda era verificada? Foi revelado que pagava 15 mil dólares lá, muitos, e eram verificados nas redes, tinha um negócio assim. Tenho o prazer de informar que arrecadamos 3 milhões 415 mil 323 dólares desde outubro de 2019. Relata um associado de Jim Baker, né, com o FBI ali. Aí ele coloca mais documentos e fala assim, ó, e a pressão do FBI nas plataformas de mídia social continua. Em agosto de 2022, os executivos do Twitter se prepararam para uma reunião com o FBI, cujo o objetivo era nos convencer a produzir mais EDRs do FBI. Os EDRs são uma solicitação de divulgação de emergência, uma busca sem mandado, né, tá aí, olha aí. É, pesquise sobre a operação Mockingbird, né, por exemplo, que a CIA fez, né, há um bom tempo e até hoje acontece isso. A inteligência, principalmente aí americana, faz muito disso, mas as inteligências fazem, né, essa operação para que todas as mídias falem a mesma coisa, né, jornais. E agora essa influência no, rede social, nas redes sociais. E tá aqui o documento, né, e ele segue. Aqui, ó, em resposta à revelação dos arquivos do Twitter, agentes de alto nível no FBI, no Twitter, Jim Jordan, disse Tenho preocupações sobre se o governo estava executando uma operação de desinformação sobre o IDPIP, né, agora tá aí. E ele termina aqui, ó, né, ó, qualquer um que leia os arquivos do Twitter, independentemente da sua orientação política, deve compartilhar essas preocupações, né, devem ficar preocupados. Então, este lote 7 aqui é muito importante porque ele mostra toda essa influência e esse esquema, né, do FBI dentro do Twitter. E aconteceu no Twitter, está acontecendo nas outras porque a censura foi igual. Notavelmente, o então conselheiro-geral do FBI, Jim Banker, foi investigado duas vezes em 2017-19 por vazar informações para a mídia, né. Aí tá aqui, ó, você está, é, você está dizendo que ele está sob investigação criminal? É por isso que você não está deixando ele responder? Perguntou o Middles, né. Sim, a resposta foi. E, ó, mais documentos aqui, ó, por exemplo, tô indo de baixo pra cima pra você ver alguns documentos, ó. Porque a essência eu já te revelei aqui, ó. O briefing desnecessário do FBI forneceu aos democratas e à mídia liberal o veículo para espalhar sua falsa narrativa que nosso trabalho promoveu desinformação russa. Olha aí, ó. Lembra? Rússia, Rússia, Rússia. Tudo é culpa da Rússia. Era apenas, é, sacanagem aí da esquerda, americanos, democratas, Clintons, né, Obamas, Bidens e etc. Todos ali envolvidos e os que comandam eles, pra dizer que a culpa é tudo da Rússia. Mas, na verdade, são eles que fizeram muito, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. É, veja aqui, o Rudy Giuliani, ele foi perseguido também pelo FBI, né. Então, veja, o FBI sendo utilizado pra perseguir adversários políticos. O que tá acontecendo no Brasil? Hã? Bom, às 15h38 daquele mesmo dia, 14 de outubro, o Baker marca uma conversa por telefone com Matthew Perry, no gabinete do Conselho Geral do FBI. E vem aqui, ó. A operação de influência convenceu os executivos do Twitter de que o laptop de Hunter Biden não veio de um denunciante. Um vinculado a um artigo do Hill, baseado em um artigo da UAPO, de 15 de outubro, que sugeria falsamente que o vazamento do laptop por Giuliani tinha algo a ver com a Rússia, né. Lembra? Vários falam, não, isso aí é a Rússia que está por trás. Agentes de inteligência assinaram, falam, não, isso aí não tem nada a ver, foi a Rússia e tal. Né, ó lá, ó. Aqui, ó. É, agentes de inteligência alertaram Trump que Giuliani foi alvo da influência de campanha russa, né, repórter. Isso é mentira, né. E aqui, ó. Há evidências de que agentes do FBI alertaram autoridades eleitas sobre influência estrangeira com o objetivo principal de vazar informações para a mídia. Este é um truque político sujo usado para criar a percepção de impropriedade. E vem aqui, ó. Em 2020, o FBI deu um briefing ao senador Grassley e Johnson, alegando evidências de interferência russa em sua investigação de Hunter Biden. O briefing irritou os senadores, que diziam que foi feito para desacreditar sua investigação. O briefing desnecessário do FBI forneceu aos democratas e à mídia liberal o veículo para espalhar sua falsa narrativa de que nosso trabalho promoveu desinformação russa. Então, veja, pessoal, tudo isso acontecendo e muito mais, né, tem muito mais. Eu fiz aqui um resumo para vocês, para você entender a essência do negócio e a gravidade da coisa, né. Então, é em nível global, a esquerda, principalmente, né, orientada por esses que se acham donos do mundo, né, jogando junto, fazendo o quê? Porque pegando, utilizando as instituições para perseguir adversários políticos e seus apoiadores. É isso que está acontecendo. Então, é Lamansky que está fazendo um trabalho que, olha, nós temos que agradecê-lo e muito, né, muito por essa parte. Eu sei que páram muitas controvérsias, muita coisa sobre ele, mas essa parte, o que ele está fazendo é um serviço para a humanidade. Está buscando salvar a liberdade de expressão, não vai ser só nos Estados Unidos, vai ser no mundo inteiro. Porque o que ele está denunciando aconteceu dentro do Twitter, será o quê? Já estão abrindo investigações, Congresso americano agora com a maioria republicana ali de congressistas, né, vão investigar, tem muita gente indo para cima. E isso vai chegar fatalmente nas outras redes sociais. Escreva o que eu estou dizendo. Então, nós estamos vendo a luz no fim do túnel que está ganhando cada vez mais força. E a verdade, ela fica ali escondida, escondida, escondida. Daqui a pouco, quando ela é revelada, meu amigo, explode e a casa cai. Realmente. Grandes revelações. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem o que está acontecendo. Dê o seu like, se inscreva aí no canal, ative as notificações. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho